O Breno Carvalho falou assim, eterno Kevin, tamo junto mano, eu tô abalado até hoje pra essa parada aí, é, imagina a preocupação que tá a família dele, mano, todo mundo em cima dele, inventando um monte de coisa, meu Deus, na moral, a mídia tá atirando já, né, pelo amor de Deus, deixa a mulher do cara descansar, a mãe dele, na moral, porra, os caras só vai, né, aquilo que eu falei do começo, quando a gente abriu o pau de pau, mano, os caras só faz questão de pôr o funk aí, só pra ficar especulando coisa, né, mano, tá ligado, já aconteceu, mano, tá ligado, para de ficar enchendo o saco, aí eles fazem de um jeito, tipo, não, a gente tá preocupado, o que levou isso, a gente quer saber a verdade, vai tomar no cu, quer saber porra de verdade o que, truta, só quer ficar perrecando na vida dos outros, vai se fuder, ainda fica atirando os outros, é, minhas viu no story, vai tomar no teu cu, vai se fuder, fica a dica aí mano, mas eu posso falar uma coisinha sobre isso? não, mano não, melhor não não, fala fala, caralho é que a minha opinião é um pouco pesada, mano então cuidado, que pode ser votado contra você mesmo não, não, tipo assim, a gente não sabe o que aconteceu realmente, né sim mas, é, vamos supor, vamos supor, tá, que realmente ele tenha contratado aquela menina lá pra dar uma transada com o cara certo porra, mano, eu acho que é muita mancada do que ele fez, mano, se ele fez isso mesmo, tá ligado porque, mano, a mina dele tava no mesmo prédio, tá ligado, mano mas aí a gente não tem que supor, tá ligado, porque já aconteceu, o moleque infelizmente faleceu, tá ligado, então meio que o que aconteceu antes e o que deixou de acontecer meio que já aconteceu, tá ligado acho que não, acho que é pesado, velho é óbvio que pra mim não tem nada a ver, mas eu falo mais pra esposa dele, tá ligado imagina a esposa dele saber que, tipo, ela tava no show, os dois abraçados lá no maior clima da hora eu gostava dele pra porra, mano agora imagina tá no mesmo prédio, mano e o cara, tipo, dá umas capadinhas pra dar uma transada com a mina e aí no desespero pula e morre imagina como deve tá a cabeça dela se, já quero deixar bem claro se foi isso realmente que aconteceu porque ninguém sabe nada do que aconteceu, né se foi isso, na minha opinião eu acho que é uma puta de mancada do que ele fez, tá ligado, mano que, tipo, nada justifica a morte que Deus, né, que ele esteja num bom lugar só que, mano, eu acho que se eu fosse a mulher dele ia ficar, mano, muito decepcionada, tá ligado ah, não, mas aí, tipo assim, a dor da Deolane só ela tá sentindo, tá ligado, que é a mina que é a viúva do Kevin mas eu acho que, pelo menos eu tenho essa opinião, que não cabe a mim especular nada claro, nem a mim eu só tô esperando da... aconteceu, aconteceu já o que que foi isso e, tipo, na hora que eu vi a notícia eu falei, mano, aconteceu alguma coisa estranha aí, mano é possível muito estranho, né, mano muito estranho, velho, pelo amor de Deus e foi que fica a dica aí, mano Deolane falou lá no... só deixa o moleque em paz, mano é, e ela falou, mano, cuidado com amizades amizade é foda e você tá ligado que é foda bem pra caralho